O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio A luz desceu do céu, clareando o encanto A espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo Saúde que foge, volta por outro caminho Amor que se perde, nasce outro no ninho Maldade que vem, vai, vira flor da alegria Trezena de junho é tempo sagrado na minha Bahia O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio A luz desceu do céu, clareando o encanto A espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo Antônio querido, preciso do seu carinho Se ando perdido, mostre-me um novo caminho Nas tuas pegadas claras, trilho o meu destino Estou nos teus braços como se fosse Deus, menino O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio A luz desceu do céu, clareando o encanto A espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo O que seria de mim, meu Deus? Obrigada, senhora Obrigada, senhora